A vó tá te chamando O que é que estão fazendo aqui? O que é que estão fazendo aqui? Estão rebolando tudo Estão rebolando tudo Escuta Ó, você falou que queria uma coisa pra fazer, né? Você não quer enxugar o gelo da geladeira? Fazer o quê? Enxugar o gelo da geladeira Que não o gelo da geladeira? Enxugar Enxugar Eu chego Coitado, ele toca tudo Ai meu céu Eu não aguento, viu? Quer que o senhor enxuga o gelo da geladeira? É Viu? É que nem que eu falo, né? Macaca é 17 Verdade Quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo Um milhão de reais toda sexta-feira Clica no link do nosso perfil E participe E E E E E